Olá nostálgicos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Fotograma Digital. Eu sou o Marcelo e estou aqui para levar vocês em uma viagem pelo mundo dos filmes esquecidos. Ah, e não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e claro, se inscrever no canal. Então vamos lá? Como diziam os atendentes das videolocadoras, posso indicar um filme? E hoje tem sessão dose dupla, hein? O primeiro filme que eu vou falar é O Homem Cobra. É um filme de 1973, foi dirigido por Bernard L. Kowalski, com o roteiro de Hal Dressner e Daniel Stripke. O filme, ele narra a história de um cientista, o Dr. Carl Stoner, que foi interpretado pelo ator Strother Martin, e ele é obcecado pela ideia de transformar seres humanos em cobras. Aí ele recruta um jovem assistente de laboratório, o David, que é interpretado pelo Dirk Benedict, e sem revelar suas verdadeiras intenções, né? Aí, à medida que o David se envolve nos experimentos do cientista louco, né? Ele começa a experimentar transformações assustadoras em seu próprio corpo. Aí começa a transformar-se gradativamente em uma cobra humana. O Homem Cobra utiliza efeitos especiais práticos para retratar a transformação do personagem principal em uma cobra humana. Embora hoje possa parecer meio ultrapassado, os efeitos ainda impressionam, viu? Pela representação visual das mudanças corporais. E, além do terror físico, o filme também explora a tensão psicológica vivenciada pelo coitado do assistente, né? Que ele percebe que está se transformando em uma criatura que desperta medo e repulsa na sociedade, né? Então, essa batalha interna dá uma camada extra de suspense para a narrativa do filme. E o Homem Cobra é um filme que combina elementos de terror, ficção científica e suspense psicológico. Essa mistura de gêneros criou uma experiência cinematográfica única e atraiu muitos fãs e também ganhou o status de coach ao longo dos anos, né? Meu, eu lembro de assistir esse filme diversas vezes quando eu era mais jovem. Meu, e toda vez ficava morrendo de medo, principalmente nas cenas de transformação. É um dos meus filmes de terror favoritos. Bom, eu acabei de falar do Homem Cobra, né? Mas muita gente não sabe que teve um outro filme também, antes desse, chamado A Mulher Cobra. É um filme de 1972, ele foi dirigido por Andrew Mayer, o roteiro é dele e do Carrie Magnus. E o filme é assim, ele acompanha uma jovem chamada Joana, né? Interpretada por Joy Bang, que vive nas ilhas remotas nas Filipinas. Ela descobre um segredo ancestral na sua família. O que acontece? Todas as mulheres da sua linhagem possuem a capacidade de se transformar em cobras. Só que, no entanto, essa transformação tem um custo alto e envolve sacrifícios e mortes, né? E esse filme é legal, esse filme se encaixa com um gênero chamado Exploitation, que era muito popular nos anos 70. O que é Exploitation? É um gênero que misturava elementos de terror, fantasia, sensacionalismo e erotismo, né? Pra atrair o público. Então, esse é um gênero muito específico, muito explorado nos anos 70. A Mulher Cobra também apresenta efeitos especiais bem modestos, mais marcantes na época, né? Pra mostrar as transformações da personagem principal em cobra. E, embora possa parecer meio datado hoje em dia, os efeitos são parte do charme, do estilo visual do filme, né? O filme também recebeu opiniões mistas na época do lançamento. Mas, ao longo dos anos, o que aconteceu? Ganhou também status de coach, né? E é apreciado por muitos fãs, principalmente do cinema Exploitation, né? Como eu expliquei. De produções de terror mais alternativas, que valorizam a atmosfera bizarra e estética, que é bem peculiar do filme. E é isso. Esse foi o nosso filme Relíquia de hoje. E aí, gostaram? Galera, valeu por assistir, viu? Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, compartilhe, ative o sininho pra receber as novidades. E, claro, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?